Homeostático Homeostatic Hipnoterapeuta Hypnotherapist Engenhosidade Engenhosidade Intuição Intinction Britadeira Jackhammer Leigo Layperson Leprosário Leprosarium Ligando Ligand Velocidade da luz Lightspeed Lipograma Macroeconomia Macroeconomia Macroeconomics Papamundo Mamoncillo Maximalismo Maximalism Monofongação Monofongization Tolo Muppet Omnidirectional Omnidirectional Oneurologia Oneurologia Oneurology Osteoartrite Osteoarthritis Paleobiology 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 Playability Podólogo Podiatrist Podiatrist Protactinium Protactinium Caipira Redneck Redneck Regolith Regolith Escalabilidade Scalability Sequenciador Sequencer Serotonina Serotonin Seviliano Civilian Sapato Shoebill Moto de neve Snowmobile Sonambula Somnambulate Iluminação pública Streetlight Estilística Stylistics Subunidade Subunit Tiegetu Tiegetos Tiegetos Tritagonist 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 Turbojet Incomparável 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 Incomparable Incomparable Vesh Vietcong 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 Abrasor Abrasor Absorção Absorbedness Absorbedness Abstração Abstractiveness Abstractiveness Acumulatividade Acumulativeness Acumulativeness Acloridria Eclorhidria Descolorir Acromatize Actinomórfico Actinomórfic Actinopterygium Adlerian Aeróbica Aerobics Aerografia Aerografia Acessibilidade Affordability Afrikaner 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 Afrikaner